Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? O jogo é só lá no domingo, mas a gente já vai trazer algumas informações sobre a escalação do Atlético para o confronto contra o Fluminense e Canóbio de volta. E o Atlético deve ter uma surpresa muito significativa, podemos dizer assim, na escalação para enfrentar o Fluminense. O técnico Lute Gonzalez ainda busca definir a equipe, mas o Atlético tem esse reforço. E ter essa mudança. E eu vou ter uma razia para vocês, beleza? Primeiro dando as informações e depois comentando taticamente como essas peças se encaixam. Primeiro eu quero falar sobre o Canóbio, né? Um jogador que ficou um bom tempo aí de fora, coincidiu ser o momento que o Atlético conseguiu uma pontuação que hoje permite que o Atlético tenha um respiro muito grande em relação aos times da zona de rebaixamento. Um Atlético que, enquanto Canóbio estava em campo, estava fundado na zona de rebaixamento. E a primeira pergunta que o pessoal vai fazer, eu tenho certeza, é o Canóbio volta como titular ou o Canóbio não volta como titular? E, minha gente, ainda não volta como titular. O Canóbio ficou um bom tempo sem treinar, sem fazer atividades dentro de campo. Então, é um retorno que vai ser gradual. Canóbio, ele vai ser uma peça como opção para o segundo tempo. E, no time titular, a gente ainda deve ter Nicão pelo lado direito, Coelho pelo lado esquerdo. Mas o que representa o retorno do Canóbio? Para mim é muito importante a gente ter o retorno do Canóbio no sentido de ter um jogador que, primeiro de tudo, contribui muito para o estilo de jogo que o técnico Lúcio Gonzalez quer ter para a equipe. O Atlético, ele busca um jogo de transição muito forte. O Atlético busca um jogo de pressão muito forte. E você ter a Agustin Canóbio que te entrega, nesses dois contextos, uma capacidade e uma qualidade muito grande de se adaptar nesse cenário, eu acho que o Atlético, ele, pô, tem uma boa notícia no retorno do Canóbio. Por exemplo, no último jogo contra o Bahia, ficou muito claro que o Atlético precisava substituir o Coelho, que é um jogador que vem sendo muito acionado, vem sendo muito exigido, e o Atlético não tinha ninguém para botar ali. Então, acabou precisando fazer algumas improvisações, botando o Emerson e tudo mais. Quanto mais pontos de velocidade a gente tiver numa equipe que precisar jogar em transição, cara, eu acho que faz muito sentido você ter o Agustin Canóbio. O Agustin Canóbio que tem as limitações, Agustin Canóbio que, pra mim, não tem que ser titular mesmo, não. Hoje não tem que ser titular mesmo, mas eu acho que pra esse jogo de transição, pra esse jogo que ele, pô, ele vai botar a defesa adversária pra correr pra trás, esse jogo que ele vai, pô, lutar pela bola, provocar a zaga adversária ou erro, não tem como você abrir mão do Canóbio, pelo menos durante parte do jogo. E tem um detalhe muito interessante, o Canóbio tem uma média de 0,88 desarmes por partido, que isso significa que o Canóbio é o atacante do Atlético com mais capacidade de recuperar bolas do elenco do Atlético. Logo depois vem o Nicão e tal, mas o Canóbio ainda tá na frente. E o Fluminense é o time que mais perde posse de bola a partir do momento que a posse tá sobre o controle da equipe do Campeonato Brasileiro. O Fluminense, ele é o primeiro time nesse cenário. Então você ter um Canóbio pressionando, você ter um Canóbio incomodando, você ter um Canóbio diminuindo espaço, nesse sentido, puta, vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, retorno do Canóbio, volto a dizer, é muito bem-vindo. E agora, sob surpresa, é pra uma posição que tá tendo uma rotação muito grande, e eu confesso que eu não esperava essa rotação. Porque, por exemplo, beleza, a gente vai dar bola pro Fluminense, a gente vai jogar em transição rápida, a gente vai pressionar pra acelerar o jogo. Eu estava gostando dentro desse cenário do que o João Cruz vinha entregando. Não vejo o Zapeli se adaptando, pelo menos a curto prazo, a esse contexto. Acho que o Zapeli é um jogador de um contexto muito bem definido, um jogo mais estático, um jogo de mais rotação de bola, um jogo de mais troca de passes. E, assim, sendo bem sincero com vocês, achava que a disputa se resumia a isso. Mas não, a disputa não se resume a João e o Zapeli. Você tem um terceiro elemento pra composição desse meio campo. Agora o pessoal deve estar pensando os piores nomes possíveis, mas Christian deve ser titular do Atlético contra o Fluminense, o jogador que, assim, existe uma concepção, né, que pressiona bem, bom em transição, bom num jogo tão mais, tanto estático assim, mas um jogo também de corridas, de pôr saltos à pressão e disparos. Um jogador bem vertical, podemos dizer assim, deve ganhar a vaga no meio do campo do Atlético pra ser essa peça mais criativa. Volto a dizer, eu acho que hoje, se você pegar o ano do Christian, a temporada do Christian, a temporada do João Cruz, a temporada do João Cruz, ela é uma temporada muito melhor. A temporada do João Cruz entregou muito mais do que a temporada do Christian e eu iria com o João Cruz no lugar do Christian. Acho que o Christian, apesar de nos últimos jogos ter entrado até razoavelmente bem, acho que entrou legal com o Bahia e tudo mais, e é o jogador que eu acho que protege mais o Nicão na fase defensiva e acho que esse é um ponto que, com certeza, está contando a favor do Christian. Eu gostaria de ver o João, mas a partir do momento que a gente tem o Christian, jogador de competitividade que pisa na área, jogador de competitividade que tem batida de média e longa distância, jogador de competitividade que sabe se impor, é um jogador que tem muitas alternativas pra oferecer perigos pro adversário se tiver no seu melhor momento. Algo que a gente viu pouco ao longo da temporada, um Christian entregando o seu melhor futebol ao longo de 2024. Mas, assim, ainda existe aquele... Não vou nem falar um Christian hipotético. Um Christian que a gente já presenciou muitas vezes, mas um Christian que também está longe de ser o Christian que a gente sonhou. Mas, de qualquer maneira, a gente acredita que ele pode fazer a diferença como já fez em outros momentos muito decisivos, né? O Christian já foi importante em Libertadores, já foi importante em campanha de título de Copa Sul-Americana, já foi importante em campanha de final de Copa do Brasil. Então, o Christian também tem um histórico muito positivo com a camisa do Atlético. Deve deixar o clube no fim da próxima temporada, mas é uma das últimas oportunidades pra gente ver o Christian correspondendo, ajudando, fazendo parte de um Atlético que conquista seus objetivos. Porque, nesse momento, se livrar do rebaixamento, querendo ou não, é um título e mais do que isso. Poder empurrar o Fluminense por um caminho ainda mais difícil nessa luta contra o rebaixamento também é algo que o torcedor do Atlético certamente vai querer muito. Então, assim, a gente pode sair dessa rodada muito bem. E quem conseguir salvar o Atlético, botar o Fluminense numa situação mais difícil ainda, também vai sair com muita moral. Mas é basicamente isso, rapaziada. Carnômbio de volta, mas uma alternativa pro banco de reservas. Um banco de reservas que vai ter João e vai ter Zapeli. Então, banco de reservas, querendo ou não, com algumas boas opções, caso o Atlético esteja precisando de gol, eu sempre gosto de pensar nessa perspectiva. e o Furacão deve ter Christian no time titular, comandando ali o meio campo junto a Filipinho, enfim. Nesse lado mais versátil do Christian, né? Que não necessariamente é um volante, não é um meia. Enfim, um lado mais versátil. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, 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 tchau. Grande beijo. Tchau, tchau.